Fala, pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Minato aqui, mais uma vez, e hoje trazendo uma questão aqui de matemática da prova do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, tá? Essa prova aí foi uma prova de combatente. Então, matemática para combatente do Corpo de Bombeiros, Rio de Janeiro, beleza? Dá um pausa aí no vídeo, vai aqui na descrição, porque vai estar o enunciado dela ou simplesmente com o vídeo pausado. Dá uma olhadinha aí em cima, tenta resolver a questão e depois vem aqui conferir o gabarito dessa questão de matemática para Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Prova de combatente, vamos nessa. Vamos lá, iniciando a leitura, eu diria o seguinte, ó. Em um determinado horário do dia, um prédio projeta uma sombra sobre o solo de 10 metros de comprimento. Qual o tamanho da sombra projetada no solo por uma estaca paralela à altura do prédio no mesmo horário do dia? Aqui deveria ter uma interrogação, né? Então tá aqui, ó. Opa, interrogação. Sabe-se que a altura da estaca corresponde a 5% da altura do prédio. E aí, como é que a gente vai resolver isso daí? Fala pra mim aqui nos comentários se você curta esse tipo de questão aí, se a questão é legal, se ela é fácil, se ela é difícil. Fala aí pra mim, vamos trocar essa ideia. E claro, né? Deixa um likezinho aí que pra você não custa nada, pessoal. E pra mim ajuda pra caramba. Vamos pensar aqui no seguinte. Eu tenho um prédio, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Um prédio. O prédio vai sair tortinho, mas eu sei que você tem bom senso aí e tá entendendo a minha boa vontade, ó. Então aqui eu tenho um prédio, o chão, opa, também vai sair torto, porém, você também tá compreendendo, opa, tá muito torto, né? O que eu tô fazendo aí. Então em um determinado dia aí, né? Em um determinado horário, esse prédio aqui projeta uma sombra. Vamos supor que a sombra veio até aqui, ó. Tá? Então a sombra desse prédio. Vou colocar aqui, assim. Tá? Então essa daqui é a sombra do prédio. Vou até fechar aqui, ó. A gente já fecha um triângulo. Então eu tenho aqui o prédio de uma altura H e eu tenho aqui uma sombra de 10 metros. Não vou colocar aqui o metro não, mas você tá entendendo que a gente tá falando de metros, né? O problema já diz isso aqui pra gente. A unidade de comprimento ali é o metro. Nesse mesmo horário tem uma estaca. Vou colocar aqui uma estaca aqui, ó. No chão. Não é isso, ó. Qual o tamanho da sombra projetada? Tal, tal, tal. Beleza. Então eu tenho uma estaca. Essa estaca tem uma altura de 5% da altura do prédio. Pessoal, 5% é 5 sobre 100. Da altura do prédio. A altura do prédio é H. Esse da altura do prédio vai virar um vezes H. Não é isso, ó. Da altura do prédio, a preposição da na matemática vai virar um sinal de vezes. 5 vezes... Quer dizer, 5 sobre 100 é o mesmo que 0,05, tá? H. Porque é 0,05H. Beleza. Então, essa altura aqui é 0,05H. Opa, ficou bem tortinho ali, né? Mas dá para a gente entender. Então aqui eu também tenho uma sombra projetada. Eu vou chamar essa sombra aqui, o tamanho dela, de X. Notaram o que está acontecendo aí? Eu tenho dois triângulos, dois triângulos semelhantes. Beleza? Então vamos nessa. Se eu tenho dois triângulos semelhantes aqui, o que eu posso fazer é utilizar realmente a semelhança de triângulo. É a melhor maneira de resolver isso. Então, essa altura aqui, que é H, está para a altura da estaca, que é 0,05H. Assim como a sombra do prédio, que é 10, está para a sombra da estaca, que é X. Beleza, né? Então, se eu tenho isso daqui, o que eu posso fazer aí de cara é simplificar. O H aqui em cima com o H lá embaixo. Quando eu cortei H aqui, vai ficar 1. Então eu tenho 1 sobre 0,05 é igual a 10 sobre X. Chegou aqui, pessoal, nós temos uma proporção, né? Proporção é a igualdade de duas ou mais razões. Então eu tenho duas razões aqui sendo igualadas. Eu tenho uma proporção. Basta que eu multiplique cruzado isso daqui. Então vamos lá. 1 vezes X vai dar X. Enquanto 0,05 vezes 10 vai dar 0,5. Se eu estou falando de comprimento aí, e o problema está me propondo ser metros, né? Então, X é igual a 0,5 metros, ou seja, meio metro, né? Isso daí fica sendo a letra B. Espero que vocês tenham gostado. Fala para mim aí o que vocês acharam. Se tem uma outra maneira de fazer, que eu sei que tem, tá? Mas eu quero que vocês debatem isso daí comigo. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Mirato.